Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês um vídeo diferente de Brewing Protocol. Tudo sobre os jogos, skills, classes, as entrevistas e as perguntas frequentes sobre o jogo. Lembrando que esse site aqui é o Google, eu botei pra traduzir, né? Que a gente tem essa aba, essa opção de traduzir, eu botei. Lembrando que tá na descrição pra quem quiser ler com mais calma. Lembrando que se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like aí, me segue na Twitch que eu tô fazendo live todo dia. E quando o jogo lançar, eu vou trazer pra vocês. É o seguinte, vamos começar primeiro pela aba do sistema de habilidades. O sistema de habilidades, vendo aqui na foto, que é a árvore de habilidades, tô vendo que tem bastante skill. Isso é bom, lembrando que Brewing Protocol só sai pra PC. Talvez lá na frente eu possa jogar pra console, mas acho difícil lançar pra mobile. Mobile esquece porque o jogo não tem nem gráfico pra mobile. E lembrando que isso aqui é um MMORPG. Aí tá as skills, ó, mano, é muito skill, mano. Eu acho que cada uma que tá escrita aqui deve ser uma aba. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sete, oito. Eu acho que são oito abas de habilidades. Ok, ó. As colunas correspondem às habilidades individuais de cada classe. A cada nó de habilidade é desbloqueada e aumentada pela locação de pontos de habilidade. Os pontos de habilidade são concedidos ao nível nivelamento emissões. Interessante. Para redefinir a árvore de habilidade, você deve consumir um bilhete token que será vendido nas lojas. Talvez a loja que pode significar aqui os bilhetes tokens para redefinir habilidade pode ser vendido na loja além de moedas. Ou seja, pelo que eu entendi é o seguinte. A gente vai poder resetar nossas habilidades. Vamos supor que você tá aqui nessa aba aqui. Qualquer uma. Vamos supor que você tá em qualquer dessas abas aqui de skill. Você upou essa coluna aqui. Aí, talvez nessa coluna de baixo, as skills sejam melhor. Mas aí você já gastou os pontos. Aí o que você vai fazer? Você vai lá na loja pegar esse ticket. Resetar. Aí em vez de você upar essa coluna aqui, você upa a segunda. Porque é melhor. Vocês entenderam? Voltando aqui. Do lado esquerdo estão as variantes de habilidade de classe. Isso permite que a classe seja construída de forma mais ofensiva, defensiva, na utilidade ou de outra forma. Se concentra em um estilo de jogo personalizado. Cabe a você qual estilo você quer mais. Defensivo ou mais ofensivo é o seguinte. E do lado direito estão os atributos do personagem estatística possíveis. Como redução de esfriamento de habilidade, recurso de classe de geração, etc. Mano, da hora, mano. Da hora. Gostei. Já é um sistema diferenciado. Introdução. Habilidades ativas. Ok. Skill bar. Aí tá aqui. Ataque automático em ação alternativa. Q, E, R, C. Habilidade de classe normal. As skills. Tab. Habilidade final. Como se fosse a ult. E habilidade imadim. Que eu não sei se significa. 1 e 2. Certo? Aí tá aqui. Cada classe atualmente tem apenas uma habilidade final. Mas pode escolher entre várias habilidades normais. Você tem um total de 8 habilidades principais. E poderá escolher no máximo 4. Da hora. Então aqui. Main skill. Que eu acho que são as skills principais. Como você pode ver acima. Cada slot de habilidade tem duas variantes de habilidade. As caixas coloridas representam que cada habilidade dentro da respectiva cor utiliza o mesmo slot de habilidade. Você não só pode desbloquear as habilidades adicionais no quadro de habilidades. Como também pode nivelar essas habilidades para torná-los mais fortes. Porra. Da hora. Até aqui. Introdução da habilidade. Depois de maximizar uma habilidade ativa. Você pode desbloquear até duas habilidades. Variante da habilidade A e B. Para que a variante de habilidade adicionará efeitos adicionais a essa habilidade específica. Eu acho que é meio que tipo um buff que essa habilidade vai ter. Aí tá o segundo. Essa aqui é outra aba. Depois de desbloquear a variante de habilidade no quadro de habilidades. Você pode ativar até três. Isso significa que você pode modificar três das quatro. Como é? Três das quatro de suas habilidades ativas. Você não pode ativar duas habilidades para a mesma habilidade. Interessante. Tá ficando muito bom. Tô gostando. Me surpreendeu porque eu ainda não tinha lido. Tá? Tô gostando. Aí tá aqui ó. Introdução. Stat modifé. Eu acho que assim se fala. Aí tá aqui a primeira coluna. Segunda. Lembrando que isso aqui é uma coluna, duas colunas e três. Tá? Legal. Azulzinho isso aqui. Cada coluna aqui é diferente. Não é a mesma coisa. Não é. Ó. Além disso, desbloquear habilidades e modificar de habilidades no quadro de habilidades. Você também pode aprimorar as estatísticas que deseja focar. Como habilidade, recursos de classe, estatística de classe como utilitários. Ó. Quadro vermelho esse aqui. Aumento de utilidade como resistência, distância de esquiva ou velocidade. De revificação. Interessante. Então aqui já é uma outra parada. Aqui é uma coisa. O quadrado amarelo é outro. Característica final e de classe. O azul. Modificador de estatística. Aí que aqui deve ser strength, vitalidade, destreza, HP e etc. São os atributos em si. Tá hora, mano. Gostei pra caralho. Lembrando que eu recomendo vocês seguirem o Braco Protocol no Twitter. Tá? Eu não tenho conta no Twitter, mas segue lá quem puder. É porque lá que vai ser postado as novidades. Certo? Agora vamos fechar. Agora vamos pra questões. Perguntas frequentes que a gente tem sobre o jogo. Resposta a todas as perguntas sobre o Braco Protocol. Última atualização. 12 de outubro de 2020. Quando será a próxima fase? Aí tá aqui as inscrições. Elas estão abertas, blá, blá, blá. Aí tá o site. Lembrando que isso aqui foi publicado em outubro. E quando sair a beta fechada, ou aberta, seja o que for, vocês têm que criar conta. Hoje eu fiz um vídeo mostrando como vocês vão fazer isso. Criar conta e tal. E é só esperar eles notificar e fazer a inscrição. Tá? Ó. Haverá o lançamento do Braco Protocol global? O Braco Protocol de Levante Trinha confirmou que eles têm planos de lançar o jogo globalmente. A gente já sabia, em certas regiões. No entanto, tudo que está sujeito a alterações a seu próprio critério. A equipe atualmente planejada se concentra na versão japonesa do jogo. Para ter um lançamento bem sucedido. Já que lá sempre faz mais sucesso que os outros continentes. Por isso que eles dão prioridade à Ásia, tá? Assim que o jogo for lançado com sucesso no Japão, eles planejarão o lançamento em uma escala mundial. Ou seja, se no Japão flopar, fudeu o global. Mas eu duvido, duvido. Enfim. O que a região do teste do Braco Protocol está bloqueado? Resposta curta, mais ou menos. A Bandai faz tudo para bloquear os residentes japoneses não nativos ao se inscreverem para a fase de teste. VPNs não são 100% infalíveis. No entanto, sugere jogar com uma VPN para aumentar as chances de poder jogar. Aí deu problema. Ó. Braco Protocol é free to play? O Braco Protocol terá um modelo free to play. Que consiste em uma loja de itens. Esta loja incluirá itens relacionados a cosméticos. Além disso, eles podem implementar um sistema de passe de temporada também. Então vai ter um passe de batalha. Pode ser pago ou free. Eu espero que tenha a versão free. Porque tem passe de batalha que só é pago, tá? Ó. Quais classes estão disponíveis? Eles vão adicionar novos? Atualmente, existem quatro classes conhecidas como Aegis Fighter, Tekken Striker, Blast Asher e Spellcaster. No momento, eles não planejam adicionar novas classes tão cedo. No entanto, isso não significa que não farão mais tarde. Em vez disso, eles concentrarão em adicionar modificações que permitam que a mesma classe cresça em direções diferentes da hora. Aulas são desbloqueadas por gêneros? Essas aulas eu não entendi. Não, as aulas não são desbloqueadas por... Ok. Ó. O protocolo, o Blue Protocol, terá um sistema trinitário. Funções de tanque, curadeiro e DPS. Que geralmente são as classes, né? Enfim. Normalmente, em um MMORPG tradicional, você teria as funções de tanque, curadeiro e DPS. No entanto, no Blue Protocol, as classes funcionam de maneira um pouco diferente. Certas classes terão uma cura automática de ali. Legal. Eu acho que todas as classes vão se curar, eu acho. Ou cura em grupo. Ou seja, tem a cura individual e a cura em grupo. Interessante. Eles também têm habilidade que aumentam a geração de ameaça aos monstros. As aulas são provisórias e estão sempre mudando. Essas aulas eu não entendi o que é. Quem souber, manda aí nos comentários. Você pode mudar de canal livremente no canal 1, 2. São os servidores, tá? Servidores 1, 2, porque eu acho que vai ter servidores lotados. Tipo o Mu. Mu tem servidores, assim como alguns MMORPG também tem servidores, tá? Atualmente, não. Cada zona tem um limite de jogador. Assim que esse limite for atingido, você será encaminhado para outro canal. A única maneira de visitar outros membros é percorrendo o menu de festa para eles. Este sistema é provisório e pode mudar para futuras fases de teste. Ok. Até o lançamento global já deve ter ajeitado isso. Breed Protocol está sobre o NDA. Se eu não me engano, isso aqui é direito autoral. Direito autoral, se eu não me engano. Não. Agora você pode compartilhar vídeos e capturas de tela gratuitamente, desde que siga os termos de serviço da Bandai. Exatamente. A Bandai é muito chata com esse negócio de direito autoral. Você grava Naruto, você... Eu já até tomei um strike uma vez, gravando Storm 4. É muito chata com isso a Bandai, com direito autoral. Então, espero que o Breed Protocol não tenha, assim como eles botaram aqui. Mas, eles escreveram o seguinte. Desde que sigam os termos de serviço da Bandai. E os termos de serviço é grande pra caralho. Eu não tenho paciência de ler. Então, isso talvez seja um problema. Enfim. Existe PVP? Não. Aí fudeu, galera. Não existe PVP. Não há planos para adicionar o PVP tradicional ao Breed Protocol. Não. Eu queria tanto PVP, mano. Enfim. Em vez disso, eles implementaram um sistema de arena. Que eu já fiz um vídeo mostrando sobre isso. Que a gente tem uma arena, você pode jogar com seus amigos. E essa arena vai vir em vários mobs pra você matar. É maneiro. Enfim. Mas eu queria um PVP. Onde você pode competir em classificações via conteúdo de PVE, pare ou PVP provisório. Pode ser adicionado posteriormente, pois não é o foco principal. Ou seja, pode ter lá na frente, mas não é o foco. Qual é o enredo para o Blue Protocol? Ragnos, um planeta que já foi governado por um tribo divina, prosperou usando uma luz mística. Parece isso aqui. Parece um pouco futurista, hein? Muitos milênios depois, o que resta são suas ruínas, tesouros e um segredo obscuro. Uma vez que as tribos divinas partirão para os céus, uma era de domínio humano chegou a uma busca da luz restante. As pessoas pisaram nas ruínas de Barbaria para localizar tecnologia perdida, tesouros brilhantes, ataques de monstros e estruturas antigas elevadas. Lutando pelo destino do planeta, uma nova página da história de Ragnos começará. Interessante, porém um pouco futurista. A história do nosso protagonista começa com os seres bidimensionais aparecendo na Catedral de Asterlands. Eles afirmam ter viajado de milhares de anos no tempo e no espaço. Seu objetivo era libertar a Valitia, um monstro dos contos de fadas, para mudar a humanidade para um bem maior. Ao saber de sua existência, os seres dimensionais nos dão suas explicações, obrigando a escolher um ultimato. Agora você tem que fazer uma escolha. Permanecerá junto com esses seres cansados ou perecerá para sempre. Faça justiça com suas próprias mãos para desvendar as verdades de Avalitia e do mundo de Ragnos. Localize suas memórias perdidas e embarque em uma jornada perigosa. Interessante, o enredo parece legal. Há alguma notícia sobre os suportes do console? A galera estava perguntando se vai ter para console. Lembrando que o jogo só está para PC agora, atualmente. Embora possamos apenas especular, atualmente não há nenhuma palavra oficial sobre o suporte de console. No entanto, houve alguns relatos sobre arquivos datados que sugirem informações do Xbox e do Playstation. Se tivéssemos que especular sendo da Bandai Nank, poderá um possível desenvolvimento para permitir que os usuários joguem através de consoles no futuro. Geralmente, todos os jogos da Bandai são para console, Xbox e PC. Eu acho que eu nunca vi um jogo exclusivo da Bandai só para o PC. Então, na minha visão, eu acho que pode lançar sim. Até uma maneira, ó. Desde Lucrai, já que eles são mercenários. Eu acho muito difícil eles tirar o console desse jogo, porque eles são muito mercenários. Enfim. Quanto ao suporte do controlador, você pode jogar Boyle Protocol usando o seu controle. Legal. Então, tem suporte de controle. No caso, eu vou jogar. Boyle Protocol é um MMORPG? Sim, a gente já sabe, né? Sim, Boyle Protocol tem elementos online que apresentam jogos em grupo com ênfase no trabalho em equipe estratégica. O João contém telas de carregamento entre zonas semelhantes. Então, assim, há um mundo aberto entre aspas, porque vai ter tela de load, que é chata. Bandai não tem um histórico bom de load. Enfim. Há outros MMORPG do mercado. A cada zona é replicada de acordo com a quantidade de canais que o servidor de Boyle Protocol precisa. Haverá guildas? Sim, moleque. Já vou criar minha guilda no lançamento, hein? Eles serão implementados eventualmente. Top. Vai ter guilda. Como eu convido um amigo para Beto Fechado, que está por vir? As instruções são me convidar um amigo. Já está ali, localizadas aqui. Aí tem um site. Para quem quiser ver, clica lá. É necessário que meu ID da Bandai tenha Japão selecionado com o meu país de residência para participar? Sim. Se você não registrou sua conta como Japão selecionado com seus países de residência, você não poderá enviar. Exatamente. Tem que ser pela Ásia, Japão. Fiz um tutorial hoje. Como eu me registro para obter, está aqui o site. Como alguém se inscreve, está tudo aqui. Tudo aqui eu expliquei também no tutorial de hoje, tá? Entrevista lá com... Entrevista com as novas informações do Boyle Protocol, tá? Dada a importância daquele artigo, tá, 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 tá. É um finguinho. É o seguinte. Informações gerais sobre a Banco. Não, 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 não. Tá. Parte da entrevista relacionada ao Boyle Protocol. Furo Yoia. Falando em jogos online para PC. Nos últimos anos, o novo título do Boyle Protocol é um assunto quente. Ainda existem muitos detalhes que não podemos divulgar ainda. Mas estamos iniciando vários grandes projetos, incluindo o Boyle Protocol. Então, o desenvolvimento de outros jogos online para PC também está progredindo muito. Observação. Ok, lançamento medial, ok. Há uma impressão de que o exterior é um mercado de jogos online maior que o Japão. Nesse caso, a abordagem do mercado com o jogo em desenvolvimento difere de alguma forma. Resposta dele. Como você disse, tanto para PC quanto para celular, o exterior também é um mercado muito grande para jogos online. A questão de podermos competir com o mundo ou não com esse planejamento é um dos padrões de decisão para iniciar um projeto. Entre nossos projetos atualmente e de desenvolvimento, temos vários títulos muito grandes com esse aspecto, que é um desafio, praticamente, de assumir. Então, ele está dizendo aqui que além do Boyle Protocol, tem outros jogos com títulos grandes. Será que vai aparecer mais um jogo assim? O jogo da Bandai está sempre lançando todo ano, né? A não ser que ele esteja se referindo a isso. Mas ok. Então, você geralmente visa o mundo desde o início? A questão é que nem tudo tem a ver com viajar pelo mundo desde o início. Há também o padrão de primeiro lançamento no Japão e depois a expansão para o mundo. Existem várias abordagens para fazer. O mais que pretendemos são os títulos que gostaríamos que os jogadores nacionais, ou seja, Japão, bem como os jogadores de todo o mundo, jogassem de uma forma ampla para todo mundo no caso. O lema da nossa empresa é jogabilidade em primeiro lugar, qualidade em primeiro lugar, clientes em primeiro lugar. Há, para de caô. Acredito que as pessoas que se endificam com esse lema também se darão muito bem depois de aderirem. Há, sai da banda da Anka, a mão mercenária, filho. Ok, em uma lata lateral, o Taquette também menciona que um funcionário às vezes joga um junto após o expediente e também testa seus próprios jogos com toda a equipe até duas vezes por semana, enfim, entusiasmados. Eles também têm um clube de jogos de tabuleirais. Isso aqui não vai acrescentar em nada. Agora é o seguinte, as quests, missões secundárias, primárias, enfim. No B-Botocall existe cinco tipos diferentes de missões. Cada missão, a dada você experimente L-Luno, que você pode usar nas diferentes lojas do jogo, ou seja, missão principal. Primeiro tipo de missão, missão principal. Essas missões seguem a narração principal do jogo da história. Ok. Coletar missão. Segundo tipo de missões, coletar missões. Essas missões exigem que você colete materiais específicos. Aquela parada, vai ali, pegue certa parada, certo recurso e volte aqui e me entrega. Basicamente isso. Sly Quest. Terceiro tipo de missão. Missões de destruição. Essas missões exigirão que você, na maioria das vezes, mate monstros ou construa uma masmorra. Da hora. Então essa missão é que o pau canta, enfim. Errand Quest. Ok. Quarto tipo de missões, missões de interação. Essas missões exigem que você vá ao ponto específico e converse com certos NPCs. Hum, vai e volta, é missão chatinha. Traverse Quest. Quinto tipo de missões, missões de exploração. Essas missões exigem que você explore certos pontos no mapa e interage com recursos. Da hora. E tá aqui, ó, os ícones da Quest. O íconome é uma missão diária. Ó, vai ter missão diária. Ok. Dane Quest. Lock Quest. Progress Quest. Nova missão principal. Completa. Ok. Lock Quest. Então tá tudo aqui. Então é isso. Tem, ó, tem Quest semanal. Complete a missão semanal. Tem a diária. Só não sei se tem a mensal, né? Mas enfim, galera. Comenta o que vocês acharam. Espero que eu tenha explicado e matado a curiosidade de vocês. Lembrando que o link original pra quem quiser ler mais detalhamente. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!